Hoje eu partirei Peço perdão nesse instante Por estar indo embora Assim tão De repente Desta vez os lábios se abrem Para lhe dizer até mais Nunca esquecerei-me de você Alguém Me explica por favor Quem foi que me roubou o amor E não voltou Porque eu Definitivamente não Posso estar indiferente à dor Num coração cansado aviso Eu te confesso não quero dizer adeus Não pare Tenho que ir Logo dirão Ele era bom Mas lhe faltava tato O impobrecer De cada despedida É o que me torna de fato Um arquiteto de ruínas Que mede e pesa qualquer movimento De ninguém Alguém Me explica por favor Me explica por favor Quem foi que me roubou o amor E não voltou Porque eu Porque eu Eu Definitivamente não Posso estar indiferente à dor No coração cansado No coração cansado aviso Eu te confesso não quero dizer adeus Não diga adeus Alguém Me explica por favor Quem foi que me roubou o amor Por favor Porque eu Hoje não me permito Estar indiferente à dor Não quero dizer adeus 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 eu Obrigado.